Comigo é assim, tu faltaste-me ao respeito, não é porque discordaste do que eu disse. Mas estás a fazer a mesma coisa que fizeste ao bocado, eu não quero ter esta conversa aqui à frente do agente. Porque não estás a ser humilde e porque estás a ser mimada. Mas isto não tem nada a ver com a humildade. Tem, porque eu trabalho, recebo ordens, indicações, respeito, opino quando não estou de acordo, mas manifesto-me de forma educada. Mas podias ter trocado, não me pusei. Porque é falta de educação eu fazer isto quando alguém está a falar para mim e fazer uma birrice de mimo porque tirar o brinquedo. Ah, Joana, esquece isso. Isto, igualdade, é para mim, é para ti. E isto não tem a ver com eu gostar mais ou menos de ti, que goste de ti claramente. O grupo sabe que eu não estou no meio porque me identifico contigo, porque sou frontal como tu és, porque admiro a tua educação e os teus dois princípios. E eu não gosto de pessoas que me cagam na testa. Foi o que tu fizeste quando eu, que tenho 35 anos, fui ter contigo, porque vi que estavas frágil sentimentalmente, fui ter contigo e disse, posso falar contigo? E tu disseste duas vezes, cagá-me na testa, assim, não quero falar contigo. E eu disse, tu não queres falar contigo? Porquê? Porque não quero falar contigo. Isso é mimo. Eu tenho irmãos da tua idade e eu educo-os. Os meus pais não foram presentes e eu fui presente. E eu educo-os. E posso, dentro daquilo que eu sei o que é boa norma, educar-te também. Tu desrespeitaste. E eu é que estou chateado contigo. Não és tu comigo. Porque eu a ti, em frente a um grupo e em frente a milhares portugueses, defendi-te, protegi-te. Sim, porque o grupo disse, tira a Joana. Não fui eu que disse. Mas eu podia ter se tirado. Não, não podias, porque a tua primeira reação está gravada. Não foi em relação ao que eu disse. Foi em relação ao que te disseram que tiraram o brinquedo da cozinha da menina. Eu vi com os meus olhos que estou de frente para todos. E vi a reação dos outros. E vi a tua reação. Eu fui o primeiro a proteger-te. Lá dentro ainda. Cá fora depois. E no final da conversa continuo. E demonstro isso quando voltei contigo para falar contigo. E tu és exageradamente mimada para a minha educação. Tu, quando tiveres a humildade de vir falar comigo, eu explico-te tudo. Tinha-te impedido como aconteceu. Porque tu, a partir do momento, desligaste a ficha, a partir do momento em que alguém se manifestou que tinha que tirar o brinquedo à menina. E isto é um jogo de adultos. Por isso é que só entram pessoas com mais de 18 anos. E toda a gente tem que ficar indignada, tem que discordar, mas tem que se defender e opinar. Não tem que fazer birrisse e fazer xin na esquina e chorar. A gozar com os outros. Porque eu tive a humildade de ir ter contigo e explicar-te tudo. E tu disseste, não quero falar contigo. E todos os outros que não concordaram foram ter contigo. Joaninha, tem calma. Eu também te sei fazer isso porque gosto de ti. Mas gosto que tu fales comigo aquilo que sentes. Que é aquilo que eu faço contigo e com todos aqui. Sabes o que é que eu achei? Que tu não gostas de quem gosta de ti. Percebeste? Isto é claro, é sucinto e é prático. Se tu achares que eu estou errado contigo, vens falar comigo, quando tu quiseres, em privado, no closet, na casa de banho, à frente de todos. E eu digo-te o ponto de vista, que é sensático e comum, e todos concordaram. Mas os todos que concordaram comigo agora, também te foram bater nas costinhas. Calma, Joaninha, deram-te uma força, ou uma falsa força, digamos assim, que te faz pensar que eu falhei contigo em alguma coisa. Eu fui o único, ou dos poucos, que disse não, por estas razões, e defendia. Não disse só porque sim. E justifiquei. E depois disso tudo, fui ter contigo e disse, oh, Joana, posso falar contigo? Sabes como é que se chama isso? Aquilo que passa para os portugueses que eu estou aqui, e estou a dar palestras de arrogante, eu não sou arrogante, eu sou humilde. Eu cresci sempre onde passei. Marquei a minha presença porque eu sou humilde. E sou humilde quando falho, e sou humilde quando tenho razão. E foi isso que eu fiz contigo. Tenho razão e fui ter contigo para falar contigo, porque senti que estavas frágil emocionalmente, com uma citação que não te agradou. Tudo bem, é legitimíssimo. Não é legítimo, eu senti que me cagaste na cara. Pode ficar gravado os termos também, que eu também falo mal quando é preciso. Cagaste-me na cara. E isso é desrespeitar-me a mim, enquanto teu amigo, a mim, enquanto teu colega de casa, e aos portugueses. Porque isso é um mimo de birrisse, porque tiraram o brinquedo à menina.